O motim começou após a morte de uma detenta grávida de três meses, transferida da cidade de Parnaíba. Ela teria passado mal dentro do presídio e depois levada para um hospital em Teresina. A informação é que a detenta já veio grávida de Parnaíba e uma gravidez de risco. Se trata de Anastácia Batista da Silva, que segundo a direção do presídio, ela chegou a receber atendimento no hospital maternidade do bairro Promorá e lá chegou a falecer. O pessoal que estava de plantão ligou para o SAMU, pediu o auxílio, mas como o SAMU demorou e a gente viu, o pessoal que estava de plantão viu o estado dela piorar, eles colocaram na viatura da casa e levaram para o hospital. Aí infelizmente ela morreu quando deu entrada no hospital. Causa mortes, não se sabe até o momento, a secretária pediu que fosse feita uma autópsia para a gente identificar a causa morte e aí as presas, quando tomaram conhecimento da morte da outra presa, se rebelaram, usando essa situação como motivo principal. O motim causou revolta entre as detentas que atearam fogo em colchões e danificaram alguns pavilhões. Nove delas foram responsáveis pelo motim e então levadas para a central de flagrantes, onde vão responder por danos ao patrimônio público. Mas a revolta entre elas é marcante. Ela morreu porque ela gritou sentindo dor, pedindo ajuda e não conseguiu. Negligência do presídio. Aqui nós sofremos, aqui nós façamos mal de todo jeito. A tropa de choque foi acionada para conter os ânimos das presas e contornar a situação. A detenta, Anastácia, era de Parnaíba e respondia pelo crime de furto qualificado. No presídio feminino de Teresina, existem hoje cerca de 115 detentas com uma capacidade para bem menos. É um presídio para pelo menos 88 internas. Nós temos aí um número reduzido de agentes penitenciários do sexo feminino, que são apenas aí em média de seis a sete por plantão, certo? Com reforço aí de alguns agentes masculinos, mas que não conseguem conter a demanda do trabalho.